e aí pessoal beleza seja muito bem vindo ao canal plantas verdes e mais uma vez com vocês o rei mais uma vez compartilhar mais um vídeo com vocês de como você fazer a multiplicação da sua begona conhecida como asas de anjo por ela ter esse formato de uma asa eu já fiz um vídeo dela mas eu não fiz assim fazendo assim juntamente com vocês e hoje fazer do modo que eu faço aqui juntamente com vocês as estaquias dela em copinho descartável com areia eu escolhi esse galinho aqui ó aí vou fazer a poda dele usar essa tesourinha de poda para nós plantar no copinho com areia como copinho descartável agora já estou aqui com os dois copinhos de areia nós vamos colocar aquela estaca que nós tiremos de ponteiro essa daqui ó o que que será na área aqui beleza já está fixada na areia agora nós vamos colocar um pouquinho de água aqui vou pegar a mangueira beleza lembrando pessoal que sempre que tiver começando a secar isso aqui você vai deixar na sombra e você vai fazer a regra sempre manter a areia sempre molhada para não desidratar a estaquia e lembrando que com pouco tempo não demora muito ela em raiz e também pessoal eu fiz aqui também aquele a parte nós tiremos eu peguei também mais uma parte para baixo daqui já não é a de ponteiro mas é do mesmo galho e dá também para fazer a muda você pode cortar um pedaço e cortar um pedacinho da folha que se quiser pela metade para não desidratar muito estaquia e fixar também na areia e cortar um pedacinho que está um pouco grande e com pouco tempo ela em raiz vou ligar agora e vou colocar juntamente com a outra na sombra e lembrando pessoal que se você quiser podar um pouco dessas folhas pela metade você pode fazer a poda das folhas pela metade mas se você deixar do modo que ela está aqui ela enraiza do mesmo jeito beleza pessoal se você também quiser cortar aqui ó pode cortar pela metade você pode deixar só metade das folhas beleza pessoal e depois da begona da estaquinha enraizada aí você já pode tirar e passar ela para uma terra estercada uma terra vegetal com esteco ou para um sobreestrato beleza pessoal espero que vocês tenham gostado das dicas de hoje e até o próximo vídeo se Deus quiser tchau tchau tchau